Ô Dani, nós vamos começar agora esse bloco trazendo um flagrante de imprudência na rodovia Raposo Tavares aqui em São Paulo. O vídeo tá no ponto, eu quero que vocês aí de casa acompanhem. Olha só o risco que esses malucos estão correndo. É um grupo de motoqueiros fazendo manobras, olha, proibidas pra se exibir nas redes sociais. Cadê o capacete? Cadê o capacete? Caripirando a moto. Numa via de alta velocidade. Onde tem ali uma parte que é trecho urbano. Rodrigo Garavini teve acesso a essas imagens, vai trazer as informações sobre o caso. Ô Garavini, esses caras, será que já foram identificados pela polícia pra responder por essa infração de trânsito, meu amigo? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Darson. Bom dia pra todo mundo, Brasil inteiro que nos acompanha agora. A polícia agora vai tentar identificar esse povo aí, entendeu? Isso aconteceu no Jardim Arpoador, ali na rodovia Raposo Tavares, Zona Oeste de São Paulo, área urbana. O flagrante foi feito ali por um dos motoristas que passava pelo local. E de acordo com o pessoal que fez o flagrante, vários outros motoristas estavam ali perto e ficaram assustados. Porque as manobras foram feitas de forma muito brusca, entendeu? Colocando em risco os carros que passavam ali pelo local. As imagens mostram ali pelo menos um rapaz sem capacete, ele empina a moto e em um momento ele até solta as mãos do guidão, certo? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.